E um mês depois do temporal que devastou Porto Alegre, continua o mutirão para limpar a cidade. Na segunda etapa da reconstrução que inicia na próxima quarta-feira, a prioridade da Prefeitura será recuperar os parques Farroupilha, Marinha do Brasil e Harmonia. Por causa dos estragos, o reflexo também vai ser nas contas do município, que vai precisar fazer cortes no orçamento. Nem furacão, nem ciclone. Uma nuvem com ventos de 150 km por hora, que atuaram por apenas 20 minutos, marcou a história da capital. A força foi tanta que virou barcos, entortou postes e derrubou árvores. No Parque Marinha do Brasil, este eucalipto teve a raiz, de quase 6 metros, a arrancada. A árvore ainda está aqui e, segundo a administração do parque, não vai ser retirada. Vai ficar como um símbolo do que aconteceu em Porto Alegre em 29 de janeiro de 2016. É desolador, é muito triste realmente. Apesar de ter passado um mês, ainda se vê muitos galhos, muitos restos. E é compreensível até, porque a cidade foi muito atingida. Meu Deus, eu moro há 60 anos aqui em Porto Alegre e nunca tinha visto um temporal igual a esse. Aí é inesquecível. Mais de 9 mil toneladas de antulho já foram recolhidas das ruas da cidade, mas o trabalho continua. Depois de remover o que sobrou das árvores, agora a preocupação é com a retirada das copas, que podem cair a qualquer momento. Por exemplo, esse galho aqui, né? Ela está totalmente vulnerável, olha só como é que ele está. Ele está o peso todo para cá. Com certeza vai ter que ser uma poda de conduta aí, né? Para que ele equilibre a árvore. Isso aí vai ficar a base de técnicos que vão fazer essas análises aí, né? Para que salvamos essa espécie nativa nossa aí, né? Para que aconteça de novo essa vegetação maravilhosa aí. Coordenador da Força-Tarefa, que se formou depois da chuva, o vice-prefeito afirma que o cronograma de recuperação está em dia. Já as contas do município vão demorar para se recuperar. O prejuízo pode chegar a 50 milhões de reais. Não tem de onde sair, nós temos que cortar. Esse prefeito tem feito isso. Eu acho que agora em março deverá acontecer novos cortes. O prefeito deverá falar disso também, logo ali na frente, porque não tem arrecadação. 30% dela vem dos recursos próprios, né? O restante nós dependemos de repasse do governo federal e também do repasse do governo do estado.